Vai autorizar aqui a arbitragem, mexe na bola o Bragantino, está valendo Rola a bola no primeiro tempo o Bragantino e Paraná pelo Campeonato Brasileiro da Série B Sobrou ainda tem mais o Braga, Emerson na bola, tocou mais atrás Perna direita lá dentro, agora pintou o gol, é só bater, salvou, voltou pra fora Salvou o goleiro na primeira oportunidade O Elton chegou batendo nela, o goleirão defendeu a primeira e na segunda meteu pra fora Paraná Clube tenta encontrar espaço, encontrou com o Rodrigo Pimpão Ele tem velocidade, dá um tapinha pra frente, que enfiada de bola, Gilvan Deu um tapa por baixo, está sem goleiro, por cobertura Acompanhou o Gilvan, foi pela linha de fundo, tirou de meta André Luiz, torcedor vai junto André, fez o corte, deixou o Murilo na saudade Se enroscou, perna esquerda, bateu pro gol, acompanhou o goleirão, vai pra fora, recebe os aplausos Tentava desviar você João, vira e bate, vira e bate, bateu pro gol, segura o Juninho É isso aí, vira e bate Vai insistindo aqui de novo, o Paraná meteu lá dentro, agora tocou de cabeça, chegou o zagueirão Soprou com o Murilo, meteu lá no meio, Gilvan pegou, largou e foi pela linha de fundo Perdeu a chance o Paraná de abrir o marcador E que bobeada da zaga do Braga O Esporte faz 1x0 em cima do América Essa bola enfiada lá dentro da grande área Juninho deu um tapa, meteu pra fora e caiu certinho Juninho ficou olhando, olhou pro céu Autorizado, é o Sorriso quem parte É nela, capricha, Sorriso, bateu Salvo, goleiro Juninho meteu pra fora esse canteio Que linda cobrança Aí, apita o árbitro, mexe na bola e começa o segundo tempo, por enquanto 0x0 E o Paraná vai sentindo o gosto do jogo, vai descendo mais que o Bragantino no segundo tempo Como agora, bateu direto, desvio lá dentro, virou E a bola foi pela linha de fundo Escanteio, escanteio Botou o Paraná vencendo lá de novo William, bateu, meteu no meio, chegou o Paraná Na bola batida Deu um tapinha do lado, devolveu agora William, bateu pro gol A direita do gol de Gilvan Chegou de novo o Paraná Que é porque quer o gol E agora, respira fundo O torcedor de Bragança Quase o Paraná faz 1x0 Partinela, perna esquerda Uma bomba pro gol Gilvan pegou, largou E em dois tempos é dele, em três Quase ia sobrando a bola de novo, hein E agora o Bragantino desce Já puxou, o Rodriguinho bateu no canto Gol É do Braga O Rodriguinho bateu pro gol Foi o nego que desviou pro gol Bota lá dentro e faz 1x0 no momento importante O Bragantino tinha um jogador expulso 24 minutos O Bragantino faz 1x0 Um gol Importantíssimo, Álvaro Ribeiro Lá, vamos ver o escanteio lá dentro da grande área Gilvan Um soco na bola Aos 34 minutos Ah, rapaz, agora Vamos lá Tira dele Tira do Murilo Tá aberto Abre o jogo do outro lado Não enrola o jogo Tocou pro João Vem sozinho no mano a mano, quem sabe agora Fecha Fecha o jogo Bateu Salvou, galera Juninho Salvou Era pra fechar o jogo Três minutos Vamos a 48 Aí o Bragantino se vira e se segura como pode Todo mundo viu Até o placar eletrônico já marcava três minutos Ele não E olha o Paraná Chegou Tocou pra trás Bateu Salvou Marcos Aurélio Aos 45 e 30 Salvou O que seria o gol de empate do Paraná Botou lá dentro Tocou de cabeça Gilvan Abraçou a bola E ficou com ela 46 e 20 O Bragantino vai se segurando Vai insistir O Bragantino vence pelo placar de 1 a 0 Só da Paraná Botou na linha de fundo Bateu direto Gilvan pegou Largou Ainda lá dentro Vem por baixo pra tirar E que defesaça do Gilvan Aos 47 minutos Salvou de novo Vai terminar a partida em Bragança Paulista O Bragantino consegue uma enorme vitória É verdade que é pelo placar de 1 a 0 Mais uma vitória com um a menos providencial Fim de jogo em Bragança